Então fala torcedor pernambucano, torcedor brasileiro, é galera, saiu a tabela do campeonato pernambucano 2024, finalmente hein torcedor, finalmente, e a gente vai estar trazendo aqui as informações para vocês, tá bom? Então vamos conferir essa tabela como ficou, o primeiro jogo vai ser na quarta-feira entre Retro e Porto, lá na Arena de Pernambuco às 19h, Santa Cruz dia 10 também de janeiro, às 21h vai enfrentar a equipe do Maguari, no sábado dando continuidade à rodada, o Petrolin na Fera Sertaneja vai enfrentar a equipe do Esporte, No domingo, 14 de janeiro, Náutico e Salguir nos Aflitos, e também no domingo, às 14h, no horário de, não, perdão galera, dia 14 de janeiro, às 18h no Lacerdão, Central e Afogados, então essa é a primeira rodada, a gente vai estar trazendo mais informações das próximas rodadas aqui, ó, É, esporte Retro, vai ser dia 16 de janeiro, na segunda rodada, às 8h30 da noite, Maguari e Petrolina, dia 17, lá no Arthur Tavares, né, o Arthurzão, lá de Bonito, é, no Cornelio de Barros, dia 17 de janeiro, às 19h, é, Salgueiro e Santa Cruz, é, na quinta-feira, 18h, às 19h, 14h, Afogados e Náutico, lá no Viennão, é, e o clássico que vai ter, né, clássico Caruaruense, entre Porto Central, no estádio Lacerdão, então vai ser dia 18, né, dia 18, às 21h, é, na terceira rodada, Vamos estar trazendo aqui, torcedor, clássico das multidões, esporte Santa Cruz, lá na Arena de Pernambuco, vai ser no sábado, dia 20 de janeiro, às 16h30, já anota na agenda, torcedor, Retro e Petrolina, no domingo, 21 de janeiro, às 15h, é, Náutico e Maguari, nos Aflitos, no domingo, às 17h, Salgueiro e Central, é, às 19h, no dia 21h, é, e na segunda-feira, Afogados, dia 20, é, que é dia 22, né, às 20h, Afogados e o Porto de Caruaru, então, jogo lá no Viennão. Quarta rodada, Central, é, e Náutico, no Lacerdão, tá, torcedor, dia 24 de janeiro, às 19h, na quarta-feira, também, às 19h, é, do dia 24, é, Santa Cruz e Retro, Então, jogo importante aí, Maguari, é, e esporte, lá no Artuzão, na quinta-feira, às 16h30, é, Petrolina, E, Afogados, clássico lá, dos sertanejos, né, às 19h, na quinta, do dia 25, é, na mesma quinta-feira, do dia 25 de janeiro, é, às 21h, Porto e Salgueiro, no Lacerdão. Então, tá aqui, a quarta rodada, galera, vamos pra quinta rodada, clássico das emoções, Santa Cruz e Náutico, dia 27 de janeiro, às 16h30, vai ser no sábado, tá, torcedor? É, no mesmo sábado, Retro e Central, às 19h, é, lá na Arena de Pernambuco, Maguari e Porto, no domingo, lá no Artuzão, é, às 15h, no mesmo domingo, às 17h, é, Petrolina e Salgueiro, também, clássico, né, lá, dos sertanejos, e, na segunda-feira, esporte, lá na Arena de Pernambuco, e Afogados, às 20h30. Então, quinta rodada já foi definida aqui, vamos pra sexta, Porto e Santa Cruz, na quarta-feira, do dia 31 de janeiro, então, no estádio Lacerdão, tá, torcedor? 19h, é, na quarta-feira, estádio dos aflitos, às 21h, é, dia 31 de janeiro, é, Náutico e Porto, Petrolina, quinta-feira, 1 de fevereiro, 19h, Afogados e Retro, é, 1 de fevereiro, também, às 21h, Salgueiro e Esporte, é, e no domingo, dia 4 de fevereiro, às 16h, é, Central e Maguari. Então, definição da sexta rodada, tá, é, na sétima rodada, Petrolina e Santa Cruz, é, vai ser numa terça, às 16h30. É, na quarta-feira, dia 7h, às 15h, Retro e Maguari, na mesma quarta-feira, às 19h, Salgueiro e Afogados, na quarta-feira, dia 7h, às 21h, Náutico e Porto, e, na quinta, às, é, às 8h30, vai ser, na Arena de Pernambuco, Esporte Central. Então, sétima rodada, também, definida aqui pra você, é, vamos trazer as informações da oitava rodada, Esporte Porto, é, vai ser no sábado, dia 17h de fevereiro, na Arena de Pernambuco. No domingo, dia 18h, Maguari e Salgueiro, às 15h, lá no Artuzão. É, no domingo, às 18h, ou, perdão, dia 18h de fevereiro, às 17h, Retro e Náutico. No mesmo domingo, é, Petrolina e Central, no Paulo Coelho. E, na segunda, às 20h, do dia 19h de fevereiro, é, Santa Cruz e Afogados. Então, oitava rodada e penúltima rodada, né, agora, vamos pra última rodada, é, da, do Campeonato Pernambucano, da fase de grupos, né, é, que é de pontos corridos, perdão. Sábado, dia 24 de fevereiro, no Artuzão, vai ser Porto e Petrolina, tá, torcedor? É, é, sábado, dia 24 do 2, às 16h30, no Cornélio de Barros, vai ter, é, Salgueiro e Retro. No mesmo sábado, 16h30, no Lacerdão, Central e Santa Cruz. E, no sábado, dia 24, é, de fevereiro, 16h30 também, no Vianão, Afogados e Maguari. E, Náutico e Esporte, na última rodada do Campeonato Pernambucano, no Estádio dos Aflitos, no dia 24 do 2, será um jogo bem eletrizante, né, e, cerrando aí, é, o Campeonato Pernambucano, na fase, é, onde todos os clubes se enfrentam, né, então, tá aí as informações, tabela do Campeonato Pernambucano, pra você aí, torcedor. Espero que você tenha gostado, é, dos jogos, é, das localizações, dos horários, deixa aqui seu comentário, quem vai ser o Campeão Pernambucano de 2024, deixa aqui sua opinião, pois é muito importante a sua participação aqui conosco. Então, galera, é, tô encerrando o vídeo, fica na paz, fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto, compartilha aí, tá bom? Tchau, tchau.